São duas situações bem diferentes, o Rio de Janeiro e São Paulo, são duas formas muito diferentes de se ver toda a situação, né? Mas as duas escolas me apoiam bastante. As duas estão em uma situação complicada porque não pode fazer evento, a escola de samba é evento. Nesse momento, até de uma forma socialmente correta, as escolas de samba infelizmente não estão socialmente corretas, eu falo por conta do apelo popular, né? As pessoas estão, sinto que as pessoas estão dando prioridade para outras coisas, né? Que é a saúde, que é a vacina e tudo mais, então as escolas estão sem verba, então financeiramente está todo mundo de mãos atadas. Mas as diretorias me dão muito apoio mesmo, muito apoio. O Thor, quando eu tive um convívio, me deu um apoio muito legal. Todas as vezes, o Titi teve alguns eventos durante a pandemia, né? Todas as vezes deram um aporte de segurança excelente, sabe? Me colocaram nos melhores lugares, sempre com melhor apoio, melhor forma de transporte para ter menos contato, sabe? Sempre muito bom. E aqui em São Paulo, o Tatuapé, como é mais próximo da mesma cidade, acabou que não tiveram um evento de Tatuapé. O Tatuapé se recolheu mesmo nessa questão da pandemia e tal. Mas um apoio pessoal muito bom. Tem uma passagem muito engraçada que, quando eu estava com Covid, né? O Orivel, que é vice-presidente do Tatuapé, ele me ligava todos os dias, todos os dias ele me ligava. Perguntava quando eu estava, muito preocupado, assim, muito preocupado. Tanto o Tatuapé como o Titi, em vários momentos da pandemia, me deram um aporte financeiro, entendeu? Então, é um momento de dificuldade para todo mundo. Para todo mundo. Mas é a hora que a gente vê quem gosta da gente e quem não gosta. E as duas escolas fizeram grandes esforços para me ajudar, com certeza.